Detox Produções O Número 1 da NET Raides Se essa é pra você dançar Dile Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo O toque é Dile Papo Dile Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo Dile 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 Papo Dança Dile Papo Dile Mondenga Dile Papo Mesa tem chama, dança por cima do dança Mas esta é que eu estou na luteinança E conquistou vários corações O futuro não pode parar porque é festa É alegria e também nos tem simpatia Vamos dançar com muita energia O nome da dança Dile Papo Não fica parado a olhar Entra no meio pra dançar A nova dança que está a dar Da mexer com toda cidade E essa dança é pra toda cidade Pra toda cidade Dile Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo Dile Papo Dile Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo O toque é Dile Papo Dile Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo O toque é Dile Papo Dile 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 Papo Dança Dile Papo Dale Mondenga Dile Papo Aí não, já vieram muitas danças, mas como essa ainda não, não, não vale a pena, daí doido arraço, não é brinquedo não Acabo com a palhaçada e doçura nessas criançadas, os putos cataram na fome, cuspiram no prato e comeram Podem falar em um dia sério, eu nunca vou vos dar ouvido, putos mal agradecidos, culturistas prostitutos Podem já fazer o estatuto, correm atrás da fama como um porco corre atrás da lama O que eu faço é ninguém reclama, porque o mercado vai pegar chama Mandei levantar da cadeira, essa vai mexer com o gol inteira Estás parado porque não danças, se essa é pra você dançar Dile papo, dança dile papo, dale a mão nega dile papo, o toque é dile papo Dile papo, dança dile papo, dale a mão nega dile papo, o toque é dile papo Dile, dile dile, dile papo, dança dile papo, dale a mão nega dile papo Desafio não é rota Desafio não é rota, as caídas e os tapazes, quem dança mais, tudo dile papo E crianças e mãe velho, todo mundo a dobrar o joelho, onde o outro partiu o espelho Fica uma leica através da dança, olha a cota, candima, ananás, e o brata, Nicole, ananás, grande cota, volta com ananás Se é só o Petro, Zaz, agora é que isso tá bom demais, de que toque não para mais, eu não vou deixar mal uma paz A quem diz, a quem faz, e ando o gato, ninguém canta mais, porque eu gosto pra te cantar E quando pego o microfone, não me dá vontade de te largar A intenção é massacrar, e meter todo mundo a dançar Oi, vocês vão levar, porque vocês andam com vontade A não brinca tem cantar, e agora sempre eu quero cantar mais uma vez pra você respeitar E quando o pai fala, o filho tem que calar, porque senão posso lhe esticar Posso lhe esticar Dile papo, dança dile papo, dale a mão nega dile papo O toque é dile papo Dile papo, dança dile papo, dale a mão nega dile papo O toque é dile papo, dile, 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 dile papo Dança dile papo, dale a mão nega dile papo Oh yeah, este futuro, foi preparado no Kazenga E foi cozinhado no Samba Saga Sabem por quê? Porque no Kazenga não tinha gás E nós como somos vizinhos, então tive classificária O DJ Boyzui, DJ Jota E agora que a comida tá pronta Meus DJs Em Marroquim, Guedes, Street DJ Ketupi, DJ Toca Lá Coutinho, Produções, DJ Beto, Chato DJ Wacky, DJ Watara Gava Toy Soidão da Nescafe DJ Timone Negro me leva, liguei, salói Palizas.er, meu inegaspa, mestre é gigas Geneto na beba de fogado Wiggy em mana baixa Sergo Mariso Pra fechar e desarrumar as frito Minha neira tá de Tatiana Da Ilsen, Alessandra, Isabel, Antônio, Luiz e Fernandes 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 E aí E aí E aí